E aí, pessoal, tudo bem? Estamos na quarta divisão, e aí, tem fantasma, quem que abriu a porta aí? E aí, tem que falar com o Smurf, tem que falar com o Smurf, tem que falar com o Smurf. E aí, tem que falar com o Smurf, tem que falar com o Smurf. E aí, tem que falar com o Smurf, tem que falar com o Smurf. E aí, é ele de volta. Ixi, maria. O que aconteceu? Venceu. Plus, venceu. Venceu, é plus. Volta já, sai daí. Não? Sim? Sim. Venceu, tem que fazer o pagamento lá. E aí, tem que fazer o pagamento lá. De bala, de guardinha, de carga. Meu Deus do céu. Só carta top. Né? Qual que a formação dele é a mesmo que a nossa? É a mesma. A partir de agora, está valendo. E assim vai jogar o time anfitrião. O time está definido no 4-4-2, ofensivo, meia mais avançado. E esse meia vai ter liberdade para guiar, sem precisar se preocupar tanto com a marcação. Vai ser o ponto de referência na atuação das jogadas. Fernes! Remarque do goleiro! A defesa foi bem para afastar. Elite! O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Nossa! Cara! Buscou os companheiros com um soco. Tira de lá o goleiro. Lewandowski. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. Passa e não chegou. Lukaku. Vai chegando bonito. Vai de cabeça erguida. Ah! O adversário estava ligado ali para interceptar o passe. E eles querem sair rápido do ataque agora. Werner. A defesa apareceu bem. Ramzig. E ele se manda para o ataque com a bola. Escanteio marcado. É amigo. Ele sabe usar os carinhas dele. Aí o goleiro nem precisou se esforçar para cortar o escanteio. Bota. Bota. Com o goleiro. Com o goleiro. Lá vem o Thomas Miller com ela. Bota. 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 Bora! Aleksandro. Vamos ficar de olho nesse ataque. Lewandowski. Werner. Zagueira não tem coisa disso. E aqui não. Amsic. Lukaku. Kimmich. Werner. Lewandowski. Kimmich. Não dava para encaixar e foi de soco o goleiro. Perdeu a posse de bola. Amsic. Virada de jogo. Que coisa de gay. Que coisa de gay. Que um gol só é muito pequena. Tem um corredor livre nessa lateral do campo. E o jogo seguiu. Acertou o arco. Ele levou vantagem. Luiz Alberto. É caixar. Gol. Tanta luta para abrir vantagem com aquele gol. O Cristiano Ronaldo. Bate na mesma hora. É muita sensação. É muita sensação. Bom corte. Timo ver. Ferner. Defensaça do Bufu. Ele salva a Itália. Sem dúvida nenhuma esse cansteio. Cobrando. Naldo. Saiu por gol. Ah, o goleiro não pegou nessa. Não peguei nem a pau. Olha lá, gol. Gol. Duas chances não se eles levam. O Macar vai jogar em vantagem agora. Só não pode chamar o adversário para cima. Ainda tem muito jogo pela frente. Thiago. Faze errado. Tregou a bola de graça. Alexandro. Paulo Dybala. Lukaku vai pintando uma boa sombrou a visão de jogo. Ele só cruza assim. Na defesa. Vem espanteio por aí. A bola caiu. Naldo estava na frente dele. O cara se agachou e cabeceou. Aham. A bola foi bem cruzada. Mas a defesa está ali para isso mesmo. A bola foi bem cruzada. Assim é foda A minha bola para entrar e sair para fora A dele o cara chuta e está lá Agora o goleiro foi alcançar Bora Jean Jorge Vamos lá rapaziada então Não consegui bater, levei Bateu tudo na trave, foi para fora O goleiro defendeu Vai na lateral e vai cruzar pelo chão Esse corre Esse, ontem eu fiz o gol só por causa da velocidade dele Só por causa da velocidade dele Escolar, estava vendo, estava atrás aí Passou e O cara chegou, parou, pegou a bola ainda Muito rápido esse Werner E que azar em cara 91 até ele Aham Ele chuta tudo fora da área Que sabe que os caras dele de 91, 92 Juta tudo para o gol Levandowski Lewandowski Thiago Werner Maravilha de interceptação no meio Alexandro O adversário estava ligado para interceptar o passe O adversário estava ligado para interceptar o passe O adversário estava ligado para interceptar o passe Timo Werner Miller De novo para a bola Ah, está lá Feito o mesmo jogo que ele Sei que você ia cruzar essa Mas não, ele parou Ligue Finesse Finesse Olha aí, vai tentar fazer a jogadinha pela lateral Olha, olha Sem marcação Ele vai avançando Olha, ele quer ir para lá E a defesa acabou com a festa Lewandowski Miller no meio E está vindo o Werner, parou Nossa, a marcação está completamente desarrumada Nessa dividida a bola sobrou Luiz Alberto O que quer fazer a jogadinha por aqui? Uma das duas vai virar. Onde estiver mais livre. O Warner. Esse pode tocar. Se eu tocasse pelo chão ele pegasse. Pega. Naldo. Gigante. Na área de altura. Vai chutar para o gol. Vai fechar mais para lá, para o meio. E o cruzamento já ficou no meio do caminho. O passo não chegou. Ah, Thiago. Vamos ficar de olho nesse andar aqui. Direto para o gol. Escanteio com o bateu. O final e o impacto do placar. Ele tenta no primeiro pau assim. Tira de lá o goleiro. Ufa. Calma. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Paulo de bala. Que belo chute. Jogo empatado. Ilic. Vai com ele. Ah, se você cortasse reto. De vez para dentro. O lance pode ser perigoso. Você ia passar livre. Não tinha nada não. Tinha que fazer a falta mesmo. Senão ele ia ficar livre. O juiz olhando aqui ó. Cartão para você. Indicador de basquete. Tem que ser o olho. Apanha. Se a cobrança for boa. O goleiro não tem o que fazer. Paulo de bala. Tem uma. É o Thiago. Thiago. Que desculpe. Que bicho. Vai ficar ataque perigoso. Ela tá vindo, o Werner. Lá vem o Thomas Miller e eu tá o PT Miller. Bê mão, goleiro. Levanteu. Vai virar aqui. Ah, não. Tá fechado aí o meio. Se você voltasse pro meio ia dar certo. Pega aqui correndo. Doe já. Calma, segura pra trás. Vem pra trás com o cara. Ah, senão ele vai mandar um passo. Vai rápido. Ah, não acredito que você fez. Por que você não tocou de prima? Pra este que você tocou? Bom passo de cabeça. Thomas Filler quer jogo. Passou. Ai ai ai. Que jogaço hein. Os últimos minutos serão emocionantes. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. Passa e não chegou. Tem uns três atacantes. Ninguém tá indo. Olha a bola perdida. É o último ataque teu depois né. A alteração em andamento. Vai pro meio. Vai pro meio. Não, foi pra outra. Agora tá defendendo o Neuer. Ganhou a dividida. Ganhou a dividida. Vai pro canto. Não. Luiz Alberto. Pé. Ah, juizinho simples assim né. Porra cara. Guia é boa o canto atacando. Tem guia é boa o canto. Parou. É, mas. Tá bem provável que eu vá pra terceiro também. Se vai subindo eu vou subindo junto. É, tem que continuar ganhando né. É, só que a internet lá em casa tá foda viu. É. Joguei uma ontem só também. Não, foi mais que uma. É o meu fio demais rapaz. Hã? Talvez tá fraquinha. Mas mesmo fraquinha ele até roda ainda bem. Depois. Melhora fica 100%. Depois fica franca. Oscila demais sabe. Aham. Não tem aquele padrão dele. Acertei. Caio, primeiro eu quero saber sua opinião sobre o time da casa. Diz aí. O elenco é muito bom e tem que estar voando antes do primeiro jogo oficial. Todo mundo espera um ano cheio de títulos pra seguir. Tá aí o time galáctico do Real Madrid pra hoje. O time foi escalado 4-3-3 com pontas abertas. Tem que explorar bastante os lados do campo né. Quando esse esquema funciona bem fica difícil de marcar. Tiagão. Brinco. O que foi gente? Falta né. Falta onda. É foda ficar com o controle. Se você viu que eu ia tocar ali é pra acabar viu. O passe não chegou ao destino. Um bom corte. Dembélé. E aí a zaga fica com ela. Recebeu de volta. Perdeu a posse de bola. Lá vai Messi. Lá vai ele pra dentro. Ótima chance pra ficar na frente. E ela entrou. Gol. Head trick. Placar inaugurado no comecinho. E quem demorou pra estacionar o carro perdeu. Essa já era Caio. Não tem problema Tiagão. Vai ter mais gols por aí. Esse começo de jogo promete demais. Vamos ficar de olho nesse ataque. Bola cruzada pelo CR7. Ele se atrapalhou todo na hora de afastar a bola. Luiz Soares. Soares. Aí. Ó o Soares da mordida. É o que todo mundo fala. Mas o que ele fez pelo futebol já na Inglaterra, na Espanha. Pode apagar tudo já né cara. Ele deu as suas derrapadas. Mas indiscutivelmente é um dos grandes nomes. Filipe Coutinho. Varane. Vantagem pro Real Madrid. Segue o jogo. Ah o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe. Luiz Soares. Ah o Soares não fica na vida aí. Ah vai ficar de 4? Duas vezes Soares. Perde. E aí o passe foi cortado no meio do carro. Meu nome rapaz. Morde o cara. Vem Zeman. Ter Stegen. Foi de cabeça pra tentar achar um companheiro. E o mesmo não consegue tocar. O que você tá achando até aqui da intensidade Caio? Muito alta. Como sempre acontece entre Barcelona e Real Madrid. O jogo tá legal de ver Thiagão. Vem. Vem. Tony Kroos. Pode continuar. Vantagem pro Real Madrid. Até hoje ele vai com a bola. Vamo ver o que vai acontecer. Carvajal. Subiu a bandeira. O impedimento tá marcado. Deu o horário pessoal. Valeu. Vamo ver o que vai acontecer. Valeu. 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 Valeu.